O grupo Ensaio Vocal existe há 23 anos e é considerado um mini-coral. Atendendo a pedidos do público teresinense, o grupo sobe ao palco do Palácio da Música para uma pequena temporada em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. Nessa homenagem, nós procuramos pegar um repertório de algumas músicas que não são bem conhecidas, mas que são músicas bonitas, que fizeram parte de trilhas sonoras e que estão um pouco no esquecimento, porque tem uns clássicos que não podem faltar, mas também que todo mundo canta. O grupo já interpretou grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque e Luiz Gonzaga. Neste repertório cuidadosamente escolhido, o grupo buscou valorizar a poesia de Vinícius de Moraes. Mesmo diante do maior encanto, ter esse encante mais meu pensamento. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Vinícius de Moraes, a experiência que nós estamos tentando colocar, aprender, é valorizar muito a letra, a poesia, porque o forte do Vinícius de Moraes é justamente a poesia. Depois dessa homenagem a um dos nomes mais importantes da música brasileira, o grupo Ensaio Vocal prepara para os próximos meses novas apresentações. A gente vai concluir o ano com mais uma homenagem a Luiz Gonzaga, vamos repetir o show Prédicas Sertanejas, que foi um show muito aplaudido, muito pedido, e a gente volta mais uma vez aqui no Palácio da Música em dezembro, vamos fazer três dias homenageando Luiz Gonzaga, e depois tocar o show infantil. Quem gosta de música popular brasileira de qualidade, venha prestigiar esse show do Ensaio Vocal aqui no Palácio da Música. Música 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 Música